Música Vambora rapaziada, eu sou o líder da partida Se é o líder você tem que matar no mínimo 40 então Já começou errado, já começou errado Como começa? Começou errado Pra começar você tem que pedir pra ser o líder E se o time inteiro aceitar, você é o líder Eu posso ser o líder, gente? Meu filho Por mim você pode Vai, vai, seja o líder, vai Eu sou o líder, gente Ah, qual foi? Tá de sacanagem? É 4 contra 1 Ó, a gente vai entrar, vai matar e vai ganhar Confia Eu gosto dessa turma, dessa estratégia Ó, não vai dar certo não, volta Já tomei, já tem que comportar Vai que tá ali, você vai ter que ir Gente, eu não sou o líder não Tá suave então Você que quis ser o líder, irmão? Não, não quero mais ser o líder não Eu passo aí agora pro homem Ih, homem, é tu Tu vai forçar, mano? A gente vai forçar Vocês querem forçar o time inteiro? Não, não faça não, gente Faça não, gente Faça não Entende isso aí Deixa pra forçar quando for Deixa pra forçar quando for forçar o time Aí é melhor Não, tu vai morrer sozinho Eles vão pagar de novo ali Granada Jogou em granada Volta, 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 volta Voltando, voltando, voltando Ele tá meio Vem, vem, vem Ah, vem Tem uma filha da puta de... No meio Vambora, vambora, vambora Vai não, vai não, vai não Tinha outro Spike no chão Meio Ponto do jogador É, era eco Tem o que fazer É os leão do... Agora eu começo o jogo Eles aproveitaram a mamata Outro queio Bota uma camisa Vem cá, Seiji Vem cá, vem cá, Seiji Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Toma minha pareidona aqui, ó Toma minha pareidona aqui em cima Dá um papo, Jack Qual foi? Aqui Eu joguei lá já Só que eles correram Cobertura Granada Pra você Cura Bombinho já foi Horrível Ah, meu Deus, mano Quem tá botando essa f*** Spike comigo Êêêêê Resta um inimigo Calma, calma Vai ficar disso Será mesmo? Eu vou, eu vou Deixa isso aí que eu vou Deixa isso aí que eu vou Vocês querem IA? Eu não gosto de IA Mas eu não sou o líder mais, né? Então vamos B É que todo mundo quer IB Pior que não tem ninguém com bang no time Não é só o homem Só que a bang do homem é bem bosta Calma, não bang não Banda não Vem cá aí, banga aqui, ó Banga aqui, é Granada Inimigo no meio Outros tão estendidos Botei spike Tudo bem Tem costa, tem costa Tem costa, tem costa Resta um inimigo Não dá pra... Gente, eu quero ser o líder de novo. Ixi. Eu não vi ele passando, foi mal. Fone da Shopee. Normal, todo mundo tem uma... Seis, um deles. Tô sem dinheiro, Seiji, dá, não? Tá achando que o pai tá liso, é? Peraí, deixa eu ir também. Não vai funcionar, eu acho, mas vamos tentar. Tem ninguém. Pai que no chão, meio. Seiji, tu tem Ushu quase, viu? Tu convidei pegar o Orby e me restar. Pega o Orby. Volta ali e me resta. Nem vale a pena, nem vale a pena. Deve tá a costa. Sabugaiei. Bora. Quer tentar subir a parede agora, Seiji? Não, 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 não. Vem a melhor. Eu vou B, tá? Eu sou contra. Smoka uma aqui pra gente conseguir passar sem tomar da direita. E mais pra frente, você smoka aqui, ó. Pra gente não tomar de trás. Toma cuidado. Vai. Vai ele. Confio da pouca. Aí tu smoka, era o da frente primeiro. Granada. Tô batido. Bandei o espalho. Tem Ressi. Vai ressar? Uma missão não localizada. Ressi é um inimigo. Valeu. Tem o útil pra garantir. Tá aqui no meio. Lá vai cá. Lá vai cá. Vem carregando. Falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zuninhos. Tá louco, cachoeira. Tá louco, cachoeira. Vambora, rapaz. Cobertura. Pega ele. Granada. Chuba de fogo. Gastou à toa, babaco. Lá vai cá. Câmera derrubada. Tchau. Onde estão escondidos? Vem os inimigos bem. Socorre. Essa é a um inimigo. Você se dreta. Errou. Errou. Vamos lá. Aham. Você joga esse joguinho ruim. Não era pra ele estar em remédio, não? Não era pra ele estar em remédio, não? Ai, 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 ai. Pega eles! Da nada! Esse é o mesmo! O que você quer? Aqui! Nada bizarro aí! Lá vai cá! Oxe, tá nojo! Tava a costa! Tava na base! Palavarou então! Você morreu por fogo, irmão! Morreu por fogo? Ah, pode crer! Bora! Bora, rapaz! Pontinhos a todos! Não dá pra... Onde? Boa, né? A gente tem, 30. Botou em 230! Tem dois artes. Já um ativado. Recarregando. Pega o P, 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 homem, pega o P, homem, não, nem eu entendi, eu atirei, varei o cara atrás da smoke, e depois eu matei a reina, o que que tem, o que, não entendi, tá de hack, cara, cê tá de hack, sumiu, eu tô de hack, é um estou puro, quem que deixou a fade um tiro, eu dei 15 de dano nela e matei, Você, não existe, nunca, os cara, ruxou pra caramba agora, reina batida, jaula ativada, jaula ativada, pique no chão, B, matei 3, vai, 1x1, tá ali dentro, tá dentro, tá dentro, boa, isso que treinei, Dá o P aí, dá o P aí, dá o P aí, deixa eu ir uma buela, cara, dá moralzinho, não, não, só pra mim fazer um pique, eu drope aí, depois eu tento matar um cara e te devolvo, rapidão, se eu morrer, tu pega no meu corpo, se eu morrer, tu pega no meu corpo, vem cá, porra, Não é nada! Pega no meu corpo, hein, cara, esse é o mesmo! Se tu conseguir matar, você tem outro, Seiji. Seiji, tenta pegar o, esse cara aí, tenta ressar alguém, boa, você tem ress. Tua missão não acabou! Tá contando com o ovo no cu da galinha. É óbvio, o ovo você tá onde? Tá meio, tá meio, tem granada, Reis. Granada! Ele pode vir do CT também, ele pode tá CT também. Nice! Última rodada antes da troca. Vocês são muito bons, mano, vocês são muito bons, vocês jogam muito. Ó, gente, achando que eu vou moscar. Doitinho pra soltar o Fio, né? Recarregando! Sombras viajando. Mão, Fio já foi. Não dá pra... Porque lá vai cá! Sem cá! Jumbo de fogo! Sem cá! Putz, ropa aqui! No! Doce! Último jogador vivo! Granada! Granada! Já são inimigos. CT, 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 CT. Atrás tu, atrás tu. Falei merda, falei merda, falei merda. Que é, foi mal, foi mal. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão. Sussa! Perdão, perdão. Não, pela... Troca de lado! Agora acabou o jogo pra eles. É o pra nós, né? Atacar é fácil. Esse mapa é ataque, pô. Defesa, né, não? Irmão, eu tenho... Vem cá, vem cá, você vê, vem cá, vem cá. Vem cá. Dá um papo. Olhe, olha. Xiii, bebê. Vambora. Tá louco, falou. Tá vambora, né? Mano, por que que tá todo mundo aqui, velho? Segura aí, Sage. Todo mundo quer ver o que você quer mostrar, cara. E é com a Sage lá. Vai, Sage. Spike no chão. Ah, Spike plantado. Último jogador vivo. Tava brisando também, né, pai? Tava mesmo. Isso aqui? Calma, que é? Só vai, não para. Tem. Ah! Quase, cara. Morreu, pelo menos. Querem dançar? Recebi a calma dela para atirar na cabeça. Economizando, economizando. Mais um ECA aí, rapaziada. Granada! É aqui na B, hein? Spike no chão, B. Cobertura, acabou. Ladrão detectado na E. Spike plantada. Defesação, inimigo. Boa. Faz a feira agora, hein? Não, pega a vandal dele, que a vandal dele é minha. Vai, que pesar, bagado. Ah, nem a vandal, é voodó. Ah, só a 78 graus. Eu vou pro A agora. Eu vou meter um OP, irmão. Vou arriscar mesmo, que se lasque. Sei lá, os caras tá puto. Vai rolar a festa. Pior que o... Pior que o... Quem tá carregando o quê, pai? Granada! Quem tá carregando o quê, pai? Eu tô carregando ninguém, não. Nós estamos... É, o jogo é simples de cima. Não adianta nada eu matar 200 e a gente perder a partida, irmão. O jogo é de time. Não tem como eu ganhar a partida sozinho. Vocês estão jogando muito. Vocês estão possibilitando de eu jogar bem, irmão. Resta um inimigo. Último infeliz, irmão. Valeu, irmão. Ninguém tá carregando ninguém aqui, não, pô. O jogo é de time? É verdade, cara. Você tá carregando. Para de jogar. Fica atrás de todo mundo. Você tá nos humilhando. Fica atrás. Deixa nós jogar. Depois que todo mundo morrer, você joga. Tem que ser justo. O mete o louco, mata todo mundo. Nós ganha logo. Vai sim. Vai não. Granada! Isso é o ar. Encare seu medo! Encare seu medo. Boa, gente. Último jogador vivo. Se você quiser trocar de ar. Tem dois pulinhos para conseguir trocar de ar. Ele tá na sua esquerda, tá? Não tá aí não, pô. Sua esquerda. Isso. Tá aí, ó. Aí mesmo. Tem carrinho, tem pulo. Tem a porra toda. Putz! Mas ele tinha ult. Já tá tendo. Só ter guardado a mais cá. Vai. E depois, vamos lá no YouTube. Conferir esse aqui. Vai ser lá no YouTube. Vai. Colô. Aê. Eu vou lá vender. Vai lá. As duas brigando para ver quem vai ficar na... Pode ser que seja bem. Tô virando. Quero falar que eu não comprei arma. Tive aqui no vídeo. Granada! Ou fake. Ou não. Sem pão. Último jogador vivo. Coloquei 7h30 da... Onde estão escondidos? Spike plantado. Eu sei o que precisa. Sem grana e somo lascar. Meu bracinho... Meu bracinho tava aparecendo ali, mano. Eu não vi. Grana agora. Larga pra criança. Quero uploadir alguma coisa. Não existe fuga! Tem que entrar, porra. Oxe, matou. Foi comer. Spike no chão. Nenhum. Fala de mim. Fala de mim. Fala. Pode falar. O homem tá FK, hein? O homem tá FK, hein? O homem tá FK. Vai virar que agora... Vai. Nem dá, cara. Nem dá, cara. Ele tá forte. 70 nele. 70. Deixa plantar. Tu consegue pegar ele fácil. É na B. Nem vai precisar quebrar. Dentro da smoke. Spike é dele? Vai virar? Restam 30 segundos. Sobrou só os ruins, ós caras. Tipa, foi fake, viu? Ih, mesmo. Ah, ah. É B, é B, é B. Vai se encher. Restam 10 segundos. Spike plantado. Ele não espera que você tenha... FK, vai virar. Ó, ajuda. Pula a dona. Deixa o homem defusar. Deixa o homem defusar. Ih, MGLX vai ficar pro último, hein? Match point. Ih, a treta tá grande aí, hein? Você está vulnerável. Ai, então. Olha esse cara que quer. Spike no céu. Olha esse QO, meu viado. Olha esse QO. Foi dada a largada. FK. Resta um inimigo. 80 nela. 80, 80, 80. Tava meio. Você ia andar no seu pé, reis. Curto. Último jogador vivo. Atrás. Tem último. Uta pra garantir. Atrás de C. Atrás de C. Chegou o reggae. Fala, porra. Faleceu, meu parceiro. Vitória do Terceira Santo. Chama que ainda vai de novo. Querido, vitória. Pólvora. Cê é louco. Vale, irmão. Bala. Essa foi para completar. Bala. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho